Oi, malta! Espero que esteja tudo bem convosco. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tenho para vocês um vídeo sobre compras de roupa em segunda mão, que é um tópico que me têm vindo a pedir bastante para falar sobre ele. Eu sou muito, muito fã de compras em segunda mão no geral, não só de roupa, mas a roupa por acaso foi uma coisa que só recentemente, mais ou menos, é que comecei a aderir à roupa em segunda mão. Foi talvez há cerca de dois anos no máximo, talvez há dois anos que comecei a comprar em segunda mão, mas desde então digo-vos que já não quero outra coisa. Razões pelas quais eu compro em segunda mão. Primeiro, eu não gosto de gastar muito dinheiro em roupa, para ser honesta. Não é algo que me faça assim tanta diferença porque, pronto, há pessoas que valorizam muito a roupa, que não se importam de dar dinheiro por ela, que gostam de gastar dinheiro em roupa. Eu não sou bem assim. Eu quero ter roupa confortável para vestir, mas não importo assim tanto com isso, percebem? E como me começou a fazer cada vez mais impressão comprar roupa de fast fashion nova, devido a tudo o que está relacionado com isso, todos os problemas que o fast fashion tem, os problemas ambientais, os problemas sociais, as condições precárias de trabalho dos funcionários dessas fábricas. E como eu não sou aquela pessoa que gosta de gastar muito dinheiro em roupa e que não me apetece simplesmente gastar 90€ numa camisa de uma marca portuguesa responsável, virei-me muito para as compras em segunda mão. E isto não desfazendo essas marcas de produção responsável, ok? Se eu pudesse, quisesse, tivesse essa vontade, claro que não importava de gastar dinheiro nesse tipo de roupas. Mas para mim, neste momento, não faz muito sentido e é por isso, então, que eu recorro muito mais às compras em segunda mão. E agora, falando relativamente às plataformas onde compro a minha roupa em segunda mão. Onde compro e onde vendo, porque todas estas plataformas que vou falar, já utilizei para comprar e para vender. Então, utilizo principalmente três plataformas. A Vinted, a Micolet, a Micolet, não sabem como é que se diz, e a MyCloma. A MyCloma é uma plataforma portuguesa. A Vinted funciona de uma forma um bocadinho diferente das outras duas, porque na Vinted são pessoas particulares que vendem a sua roupa e que enviam para a pessoa que compra. Já no caso da Micolet e da MyCloma, o que acontece é, imaginem que eu quero vender a minha roupa, eu envio para lá a minha roupa, eles fazem a valorização da roupa, portanto, eles dão os preços, eles colocam à venda, tiram as fotografias, colocam à venda, tratam de todo esse processo e depois nós recebemos o nosso dinheiro e eles, naturalmente, tiram uma comissão para eles, já que eles têm todo aquele trabalho, que confesso que é uma parte um bocadinho chato, essa parte de tirarmos as fotografias, colocarmos as peças à venda, o diálogo com potenciais compradores, é um bocadinho chato, portanto, eu tenho recorrido cada vez mais a essas para vender e não tanto à Vinted, só porque não me importa de prescindir daquela comissão com que fica a marca, porque me tira muito trabalho, todo aquele trabalho de fotografar e tal. Em termos de experiências de compra positivas e as menos boas. No geral, é muito mais fácil ter experiências negativas na Vinted, porque, exatamente por aquela razão de que são pessoas individuais que estão a colocar à venda, há sempre aquele risco das coisas não estarem em tão bom estado quanto achamos ou como se vê nas fotos e isso já me aconteceu, sim. Agora, nos outros casos, como as roupas são geridas por essa plataforma, há sempre uma maior segurança, até porque eles devem fazer alguma espécie de trabalho de limpeza nos casos em que é necessário, suponho eu, estou a supor, não faço a mínima ideia, mas a verdade é que até agora, nas compras que eu fiz dessas plataformas, as coisas vêm geralmente melhor embaladas, vêm em melhor estado e isso também nos traz, então, uma segurança superior. No entanto, é de referir que na Vinted, nós como compradores pagamos uma taxa, taxa que é a taxa de proteção ao consumidor, penso que é assim que se chama, e que nos protege em alguns casos, porque, imaginem, se a peça que foi enviada é completamente diferente do descrito ou há qualquer problema, há algumas formas de mediar ali uma resolução. Podemos, às vezes, até ter direito a reembolso, mas na minha experiência, já me aconteceram assim uma ou duas situações menos boas, em que a Vinted não se responsabilizou, mas como também eram artigos de baixo valor, eu deixei passar e pronto. Mas, falando então de experiências menos boas, na Vinted já me aconteceu assim, as peças virem assim, não muito limpas. Já comprei também, lembro-me que comprei assim, uma blusa meio acetinada, que vinha com imensos fios, sabem aqueles fios que vão ficando assim desfiados? Não sabem como é que se diz, mas isso também já me aconteceu. Mas, de um modo geral, a experiência é muito boa e tenho conseguido comprar coisas que adoro a preços muito bons. Em termos de preço, pela minha experiência, é muito mais fácil encontrar bons preços na Vinted do que nas outras plataformas em que é a própria plataforma a definir o preço das peças. Penso que já falei assim, no geral, de tudo que tem a ver com a minha experiência e as minhas preferências no que toca às plataformas, por isso agora vou mostrar-vos algumas das minhas peças preferidas. Vou dizer-vos onde é que as comprei e qual é que foi o preço que paguei por elas. Vou começar já por esta mala que tenho aqui, que é uma malinha assim, pequena. Eu gosto de malas pequeninas para o dia-a-dia. Esta eu até já usei num batizado, porque acho que serve bem, mas também serve bem para o dia-a-dia, por isso é que eu gosto muito dela. Ela, penso que é da Parfois, não, é da Mango, e eu comprei-a na Vinted por... Comprei-a na Vinted por 6€. Gosto mesmo muito dela. Em termos de calças, só tenho aqui estas para vos mostrar, mas eu gosto muito deste modelo, que é o modelo MAM Slim, da Stradivarius. Gosto mesmo muito, tenho nesta cor. Tenho em branco, que são as que estou a usar agora. Tenho em preto e assim num tom tipo creme. E foram todas compradas em segunda mão e paguei... Pronto, foram vários vendedores diferentes, mas comprei-as todas na Vinted e paguei entre 7 a 12€ por cada uma. O que toca a calça sou mesmo muito básica, e por isso não tenho aqui mais nada para vos mostrar em termos de calças. Tenho aqui um conjunto assim, tipo o fato de treino, que eu sempre, sempre, sempre que utilizo este conjunto, e que mostro lá no Instagram, perguntam-me de onde é que é. Que é este aqui. Esta é a parte de cima. Assim, nestes tons. Tem capuz e depois tem as calças que fazem em conjunto. Ele é da Primark, comprei na Vinted, foi logo das primeiras compras que fiz e paguei... Quanto é que eu paguei? 10€ por este conjunto. Eu na Primark não devia ser muito mais caro que isso, suponho eu, mas achei que foi uma boa compra de qualquer forma. Passando para casacos, comprei esta gabardine. Esta foi comprada na Micole. Ela é da Zara. Gosto muito dela, gosto muito da cor, gosto do tecido. E ela custou-me, penso que foi 17€, mas eu vou deixar aqui o preço, porque já não me lembro e não tenho aqui a aplicação para ver, mas adoro. Adoro, adoro, adoro este gabardine. Continuando aqui nos casacos. Eu vou mostrar este, mas ele fica-me grande e eu acho que vou vender. Mas eu gostei mesmo muito deste blazer. Ele, apesar de ser o 36, eu comprei-o pensando que era um S36, só que ele... ou é muito oversize, não sei, mas não gostei muito de ver em mim. Sinto-me mesmo que fica muito largo, portanto eu vou colocar à venda. Mas só para verem que este blazer, que está incrível... Eu gostei mesmo imenso dele, por isso tenho muita pena. Mas eu custou-me... deixem-me confirmar... Custou-me 9€. Este blazer, da Vinted. Adorei, mas vou colocar à venda. Portanto, se quiserem vão lá ver o meu perfil da Vinted, que eu vou deixar aqui na descrição. Tem muita pena. Este blazer também comprei na Vinted. É um blazer branco da HIM. Gosto muito, muito, muito dele. E paguei... 12€ por ele. Foi 12€. E adoro este blazer. Simplesmente adoro. É assim... tem um corte um bocadinho mais formal do que os outros blazers que eu tenho, que são assim um bocadinho mais relaxados. Mas gosto mesmo muito dele. Agora, tenho aqui duas camisas para mostrar e depois é só vestidos. Esta foi uma compra recente, mas adorei. É uma camisa da Levis, que é Boyfriend Fit. Ela dá para usar assim aberta ou então fechada. Adorei esta camisa e eu quero comprá-la em branco, por isso vou procurar para comprar também. E ela custou-me 8€. 8€ por esta camisa da Levis. Digam lá se não foi um bom achado. Gosto muito, muito desta camisa. Ela é assim uma mistura de algodão e linho. E adoro para esta altura do ano, da primavera. E tenho aqui esta camisa que é da Zara, também comprada na Vinted, por 8€. Mas eu não a utilizo muito. Eu acho que foi linda de morrer, mesmo. Olha, ela tem aqui este botãozinho de cima. É assim. Acho que mesmo gira. Mas não a utilizo muito, não sei porquê. Portanto, estou a pensar vender. Apesar de eu adorar, acho mesmo linda. Tem assim mangas tipo balão. Acho que é assim que se diz. Mas não a tenho utilizado muito. Portanto, também sou capaz de vender esta camisa. Agora, vestidos. Este vestido também é daquelas coisas que sempre que eu uso, pergunto-me onde é que eu comprei. Este aqui é um vestido de linho, da Mango. Este vestido, deixem-me lá ver primeiro quanto é que ele custou. Para vos dizer. Eu já não consigo aqui identificar qual é que foi este, porque já não aparece aqui a foto, não sei porquê. Mas eu penso que ele foi qualquer coisa como 14€ ou 15€. Ele vinha todo encardido aqui atrás, nesta zona do pescoço, sabem? Enfim. Não sei mesmo como é que as pessoas têm a coragem de enviar assim as coisas. Mas, pronto. Não é nada que não se limpe. E aqui está ele, limpinho e lindo de morrer. Gosto mesmo muito deste vestido. É fresco, é confortável e é lindo. Um bocadinho dentro do estilo do anterior, tenho aqui este que foi uma compra recente. Este é da Zara. Também é assim de linho, nesta cor mais neutra. É um bocadinho mais comprido e adoro. Ainda não o utilizei, mas já o experimentei e gostei muito de ver como fica. Este aqui, eu lembro, ele foi muito barato. Ele foi barato para o que é? Foi 10€ neste vestido. E sinto que eu vou usar muito, muito, muito agora no verão. Mais uma compra recente. Um vestido de malha da Zara. Ah, eu não estou a dizer, mas estas comprei todas na Vinted. Um vestido de malha da Zara, assim, midi. Ele vinha com etiqueta, é novo e eu acho que é recente. Não sei se é da nova coleção, mas deve ser recente. A única parte má é que ele, apesar de não parecer, quer dizer, se calhar até parece, vê-se aqui o cabelo de baixo. Ele é bastante transparente, mesmo com roupa interior nude, vê-se um bocadinho. Portanto, vou ter de comprar daqueles vestidos interiores, sabem? Para usar de baixo deste, mas, pronto, também dá jeito de ter um destes vestidos para estes casos de vestidos que são assim mais transparentes. Mas ainda não usei, já experimentei e é muito confortável. Gostei muito. Este vestido da Zara também comprei na Vinted por 8€. Ele também é midi, eu adoro vestidos midi, acho que é praticamente o único tipo de vestido que utilizo. E é assim, preto, às bolinhas. Eu acho que tenho 3 vestidos pretos às bolinhas, no total. Enfim, não sei se faz muito sentido isso, mas são todos diferentes, prometo. Mas gosto muito deste padrão, portanto... E para terminar, um vestido que este é assim mais especial, para ocasiões mais especiais. Eu ainda não tive a oportunidade de utilizar, mas é assim, eu acho lindo. Ele é assim... E depois, aqui em baixo, é assim, também é midi. Tem um cinto... Assim... E ele é de uma marca portuguesa, Monarte. E custou-me... Custou 26€. Como eu disse, é uma marca portuguesa. Eu, na altura, esperei até logo o site. Os vestidos custam todos por cima de 100€. E este está, assim, como novo. Portanto, acho que fiz mesmo um bom negócio. A qualidade dele é assim... Incrível. Super suave. E estou ansiosa para utilizar. Não sei quando é que vai ser. E para terminar, fui ali buscar esta mochila que, entretanto, lembrei-me. Que também foi uma compra relativamente recente. Eu descobri esta marca. Captain & Sun. Na viagem que fiz... Onde é que foi? Acho que foi quando estive em Viena. Que encontramos lá uma loja e entrámos. E fiquei apaixonada pelas mochilas. Pelo design. Pelas cores e assim. Pela qualidade. São muito caras. Elas são... São todas à volta de 100€. E fiz este achado incrível na Vinted. Deixa-me lá ver quanto é que eu paguei. Onde é que ela está? Está aqui. Paguei 50€ pela mala que foi usada. Eu julgo que ela foi usada para aí... Não sei. Duas ou três vezes. Porque ela está mesmo nova. Ela vinha... Ela dá para ver que já foi usada. Porque tem aqui um risquito ou dois. Mas vinha com o saquinho. Vinha com a etiqueta que está aqui dentro. E ela é linda. Eu precisava de uma mala para o meu computador. E que também desse para levar assim em viagens. E... Simplesmente adorei esta. A qualidade é incrível. Eu não sei se pagaria o preço inteiro por ela. Honestamente. Porque eu sei que esta parte aqui de baixo. Sendo pele sintética. Vai acabar por dar problemas. O meu marido também comprou uma para ele. Que é um modelo diferente. E eu penso que essa seria uma melhor aposta. Porque... A parte da pele é aqui em cima. Ou seja... Não há nem contato com o chão. Não esbate... Ou tem menos tendenciais bater nas paredes e assim. E portanto... Está mais segura. Acho eu. Sendo aqui na parte de cima. Depois em baixo já é este material que é mais resistente. Portanto... Acho que a dele foi uma escolha mais segura. Mas eu gostei muito desta. Por isso optei por ela. E acho que fiz então um bom negócio. Porque comprei a metade do preço. E está mesmo praticamente nova. E já tenho utilizado muito para transportar aí o computador de um lado para o outro. Vou usar agora na... Na minha próxima viagem. E a experiência está a ser muito boa. Até agora. E era isto que tinha para vos mostrar em termos de compras. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se tiverem alguma dúvida sobre as compras em segunda mão. Sobre as plataformas. Qualquer coisa. Deixem aqui nos comentários para eu responder. Para esclarecer as vossas dúvidas. Se ainda não compram em segunda mão. Então... Espero ter-vos incentivado a explorar um bocadinho mais esse mundo. E talvez começarem a fazer as vossas compras em segunda mão. Se já compram em segunda mão. Digam-me também nos comentários. Qual é a vossa experiência. Se é positiva. Ou se já tiveram algumas experiências negativas. Gostava muito de saber. E é isto malta. Espero que tenham gostado. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!